Jesus Jesus Outro igual você não há Jesus Que morreu na cruz para salvar Sofreu Todas as espécies e sujos Mas não veio pra pecar Jesus Seu karate é tu demais Jesus Que transforma a água em paz Nem mesmo que o seu maior inimigo Foi capaz de lhe derrotar Todos aqueles que sofrem Que para o homem não tem solução Quando se entregam a Jesus Recebe a transformação Quantos que já desenganados Sua saúde ele restaurou E quantos que estavam fracassados Ele levantou Jesus Outro igual você não há Jesus Que morreu na cruz para salvar Sofreu Todas as espécies e sujos Mas não veio pra pecar Jesus Seu karate é lindo demais Jesus Que transforma a água em paz Nem mesmo que o seu maior inimigo Foi capaz de lhe derrotar Jesus Outro igual você não há Jesus Que morreu na cruz para salvar Sofreu Sofreu todas as tentações Mas não veio a pecar Oh, meu nome é Jesus Seu karate é lindo demais Jesus Que transforma a água em paz Nem mesmo que o seu maior inimigo Foi capaz de lhe derrotar Não foi capaz de lhe derrotar Ele não foi capaz de lhe derrotar Jesus Jesus Woo!